Fala, molecada do IR Games, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é o Isaac, estamos aqui hoje mais uma vez para mais um vídeo de desafio de heróis com Homem-Aranha e olha quem tá de volta, o Flash, molecada, e aí, Flash? E aí, galera, beleza? É o Gabriel, o Gabriel tava de férias curtindo a praia, o moleque tá de volta bronzeado, e aí, cara, beleza? É, belezinha aí, boa saudade, cara. Tranquilidade, parceiro, olha o seguinte, hein, a gente tem um mapinha hoje pela frente aí, com uns obstáculos pra gente fazer de carro, e tem uma parte que você completou que a gente vai ter que fazer de moto, é isso? É, é isso aí, é uma parte nova do mapa, tem um desafio lá do hambúrguer lá que é só com moto, cara, porque o carro não vai. Ih, rapaz, então bora ver essa parada aí, bora lá, bora, arrocha, moleque. No 3? No 3, vai, conta aí. 1, 2, 3. Ai, moleque, bora! Caraca, o carro do cara, mano, rapaz, ih, foi mal. Sabotei. Já, tive cara no muro já, no muro não na placa. Sabotei, sabotei na cara dura. É, tá bom. Será que dá? Não dá, não dá, não deu, não deu, não deu. Bati, cara, meu Deus. Olha o cara ali, mano. Olha, ele aqui já, achei que ele tinha ido embora, velho. Aí, passei, passei. Nossa, passou de um jeito muito estranho, mas tudo bem. Aqui foi de boa, não atravessei nada. Ah, não, essas placas, velho. Ah, fui arremessado longe, velho. Ih, deu certo. Caraca, mano, a hélice, a hélice me fez um loop completo, velho. Inacreditável um negócio desse. Cara, eu fiquei preso aqui nas placas, hein, Nils. Cadê tu? Tô te esperando aqui. Nossa, passei, 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 senhor. Ó, atravessou a placa, parabéns, eu vi. Tô roubando aí. Eu sou ladrão, rapaz. Atravessei nada. Nossa, aqui tem que ir pelo lado aqui, cara. Passei esse aqui no chão. Aí, vai um milkshake aí, ó. Nossa, ela me acertou, velho, com toda força. Aqui tem um milkshake desse calor, meu irmão. Tô querendo. Pô, serve um pra gente aí, então, velho. Maluco, tá muito quente. Ah, o cara aqui, chegou embora. Aí, cheguei, cheguei. Cuidado com a Nils aí, cara. Ih, rapaz, consegui. Passei, passei, tá safe. Não passei, não passei. Eu bati, velho. Que isso, mano, sério? Ah, não, tu passou, pode. Aqui, aqui, aqui. Mas eu dei de cara com a Nils. Aqui é bravo, hein. Passando pelo senhor hambúrguer. Ah, mano, aí, eu já tomei. Nossa, tomei de novo. Eu fiquei com inveja de você e tomei também, velho. Caraca, velho, eu tenho que sair daqui, senão eu vou virar sucata. Olha ele ligado, olha lá. Ah, mano, olha isso. Ah, vou cair fora. Eu tô voando aqui, ó. Vou ter que descer o carro pra ver você. Olha lá, olha lá. Olha o dando piruetas aqui eternas no ar aqui, velho. Aquele carro pra fora. Eu fiquei assustado, tá tudo bem, hein? Tá tudo bem. Tá tudo bem, nossa. Olha o estado do carro, mano. O carro já tá todo destruído à frente. Aqui, aqui, aqui. Abra, 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 abra. Sai, 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 sai. Sai. Valeu, falou. Olha o cara, mano, atravessando as placas, velho. Ah, bati na placa, só fui tu falar, velho. Olha o flash, mano, usando o superpoder de velocidade. Ah, não, velho. Como assim? Eu fiquei... Caraca, mano. Olha a placa ali, prendendo ele ali, ó. Aí. Calma. Cara, eu tô ruim na pilotagem, velho. Olha aqui, eu também tô invejando você. Olha só, passamos. Ah! Mano, esse carro aqui tá com problema de freio. Gabriel, se liga no drift. Ah, esse aqui nem fez, velho. Caramba, jovem. Uau, o áudio é melhor. Te joguei na placa. Ah, velho, olha só como é que eu caí, cara. Todo errado, velho. O cara ainda mandou a buzininha ainda, velho. Pulei. Ih, ele ficou. Vamos ver se ele vai dar conta de pular. A roda tá empenada, mano. Não tá me obedecendo mais, não. Cara, meu carro tá todo empenado. Vixe, esse tem um farol aí, né? Que nem é mais farol. Aqui não tem mais farol, não, velho. Sei lá o que é isso aqui. Ai, será que vai dar? Vai dar o quê? Ah, olha isso, mano. Foi forçado a fazer um looping aqui sem querer, velho. Bora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, já fui. Tomei. Socorro. Socorro. Tô perdido. O que é que tá acontecendo aqui, meu Deus? Meu Deus. Ô, desvira esse carro aí, cara. Coloca as rodas dentro. Cara, eu tô involuntário aqui, velho. Tô apanhando das hélices aqui, velho. O que que tem aqui, velho? Aqui tem uns fogos. Tu tem que passar rápido, porque senão vai queimar teu carro. Não vou dar conta, velho. Meu carro tá muito amassado, mas vamos lá. O meu também. O meu tá só... Abriu, 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 abriu. Passei. Beleza. O outro lado. Ih, chegamos nos hamburgões. Não, esse aqui tá muito alto pra eu passar aqui. Não dá. Tem que ser aqui. Eu tô te seguindo, velho. Tu tá sabendo o que tá fazendo aí, eu tô te seguindo. Aqui eu passei. Vamos tentar subir os hamburgões. Será que vai? Ah, eu fiquei... Não, 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 não. Ah, eu caí fora. Não dá, velho. Não dá. De carro, não dá. É o seguinte. Tu vai ter que ter sorte, hein? Sério? É. Valeu, eu falo... Ah, o cara, mano. O roupão, né, velho? Ah, não, não, não. Eu caí, velho. Valeu. Sobe na moto, flash. E agora? Maldito. Calma aí que eu tô tentando subir na minha moto. Acho que eu sei. Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Calma aí. É, aqui mesmo. Tá na afinadinha. É, foi. Aê, cara. Olha esses hamburgões. Isso aqui, olha o que o cara faz, velho. Não acreditava no negócio desse. Lamentada. Meu Deus, ele vai chegar, velho. Cheguei, cheguei. Aê, velho. Passei, moleque. O final é aqui? É, o final é aqui. Deixa eu pular na água aqui. Não dá, velho. Eu tomou um banho ali. Deixa eu ver se tem como refrescar também. Oh, valeu? Ah, o cara passou, mano. Que vagabundo, velho. Caraca, velho. Olha isso. Vamos tomar o banho aqui, cara. Vamos tomar o banho nessa época. De calor aí. Você viu aí, galera? O cara, mano. O cara me atropelou pra poder conseguir passar ali na brecha. Deixou meio quilo de sangue ali no negócio. É isso aí, molecada. Esse foi o desafio. A gente conseguiu concluir aqui em duas partes. Porque tinha uma parte do hambúrguer ali que era impossível. Caraca, tu tá todo molhado, velho. Tá suado? Eu tava na água. Tá muito quente aí. Tá muito quente aí. Tá muito calor. Ainda tá, né? É isso aí, molecada. Esse foi o vídeo de hoje com a participação do mano Havoc aqui como Flash. Ele voltou das férias dele e agora a gente vai gravar vídeo aí direto aí pra vocês. É isso aí, molecada. É um abração. Deixa o like. Se inscreva no canal aí do moleque aí. Tá aí na descrição. E é nóis. Valeu. Falou. Falou. Tchau, tchau.